A bolinha voa de um lado para o outro. No mundo veloz do tênis de mesa, com seus movimentos rápidos e cortes precisos, a equipe de Jacareí tem muito a comemorar. O esforço e a dedicação dos atletas esse ano renderam seis medalhas no TMB Challenge Plus Varginha. Maria Fernandes trouxe o ouro para Jacareí. No último campeonato a gente foi para Varginha, em Minas Gerais. Eu consegui três medalhas, duas de prata e uma de ouro. Foi muito bom o campeonato, gostei do meu desempenho e é sempre bom ter mais medalhas, voltar para casa e comemorar com a família. O que tornou essa vitória mais especial foi o apoio de sua família e de seu técnico ao longo da partida. Além de ter conquistado a vitória, vem sendo devirada. É sempre muito bom você trazer uma outra medalha para casa e uma medalha de ouro ainda. Inclusive a final foi com uma atleta incrível. E do jeito que eu ganhei, do jeito que foi o jogo, com uma virada aí, foi muito, muito, muito bom. Meus tios estavam comigo no campeonato, além da minha equipe torcendo para mim e, claro, o meu técnico também ali do meu lado. Então, foi muito grande a emoção e eu acredito que foi um dos jogos mais emocionantes da minha carreira e da forma que eu ganhei. Foi muito incrível. Mas Maria Fernandes não estava sozinha nessa jornada. Ela contou com o apoio e amizade de outras talentosas atletas de seu clube. Entre elas, Maria Chiqueto, que terminou a competição como a terceira melhor do estado de São Paulo. Nessa última etapa eu acabei saindo nas quartas, mas saí com a notícia de ficar entre as melhores da seleção paulista. Foi muito bom porque é uma meta que consegui conquistar, foi criada no começo do ano e quando passou o ano inteiro. Ver que conquistou essa meta é uma gastidão enorme. O esporte, que por muitas vezes começa como uma brincadeira, se torna uma paixão. Meu pai, ele marcou com os amigos dele para bater uma bolinha e daí ele decidiu me chamar. Daí ele segurou minha mãozinha primeiramente e eu vi que era muito legal. Daí a gente começou, ele viu que eu tinha jeito e daí eu comecei a gostar. Mariana não apenas conseguiu uma vaga na seleção, mas também obteve excelentes resultados na competição. Foi muito legal. É um pouquinho assustador quando você chega, mas é legal. Vim com medalha na verdade é uma vitória muito legal. Mas não é só vitória, é pelos amigos que você conhece, você faz novas amizades. Agora, essas atletas estão mais que preparadas para a principal competição do ano, o Campeonato Brasileiro. Se você quiser saber mais sobre essa equipe, procure por arroba Club Tênis de Mesa Jacareí nas redes sociais.